Música Música 这上面有漏水 我们就把它这样 让它不要 这样 Há aí como vai? Tem que fazer isso. Eu acho que eu acho que aqui é só ir. Tem que pegar os meus irmãos? Não. Ok. Ok. Pronto. Pronto. Retiro de o Overwatch. Tem um artista de rastros. Tem um artista de rastrã. É um artista que não é um artista. Então ele é apenas um cão de chставa mas ele é um cão de chifre irmão, como imagina eles estão com um Talvez Gostoso. É muito diferente não é muito diferente Não é muito forte E o oé muito forte Mas muito bem Na a volta de chámar Muitos negros, nós sabemos Nós estamos ali a significa Sim Estamos ali a lista E o cão de chámar Nos seus catorios A caixa de chão A caixa de caixa A caixa de chão Mas é muito mais fácil. É muito mais fácil. E tipo de camiseta. É pouco mais rápido. Então, você já disse que ia dar para nós. Olha. Tchau. Eu estou teimando. É muito bom. Obrigada. 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 Eu vou me experimentar com os ingredientes de vermelho Sim, sim, muito obrigado Muito obrigado por essa oportunidade Ok, então vamos agora O que você precisa de ajuda? Ou aqui? Aqui é só fechado Aqui é só fechado Ok, eu vou colocar o arroz Vou colocar o outro lado Vou colocar o outro lado Então eu vou voltar para o outro Obrigado, obrigado Seu非 é tão bom Deix过 ... Acho que você vai me fazer. Vou pegar meu dedo depois, não vai me ringer. A cabeça não é muito bom. Tá? Já está. Por que algo está? Aqui tem melhor quebrar o terceiro. Não importa, você é muito bom. Ela é tão bem legal. Não importa, não importa. E Sabe A espécie sur nos Justus E哥 Of course Percá她 É Doente ça zur에 nochmal Generally A A Oh Você Ah Isso Você Vamos Não Já Eu Eu preciso ir para você Eu vou te dar um pouco Você tem um pouco de pegar A primeira vez que eu estou dando Great Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco A grande coisa Ok 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 É uma olhada... Eu vou dobrar Bem superado Estamos aqui ebrando Onde está tudo? Vamos harus você ter a sua casa Hoje em casa Vamos lá, vamos para cá Só quando você não estiver se quente A gente vai poder Aliás tem isso Vamos para o quente Vamos aoiemosenfrasar Vamos aoiemos watched Além disso de novo Isso é que é isso É isso é eu iria a vontade A carne é uma carne A carne é muito essencial Mas o comer pequeno eu vou fazer Você tem que comer? Você tem que comer? Você tem que comer essa árvore? E tem que comer? Você tem que comer? Você tem que comer? Isso é bom. Você tem que comer um pão? Isso é um café de café, não é? E tem que comer comida? Ok Você tem que comer? Eu vou te trazer um pão. Ok, você tem que comer? Oh, tá bom, tá bom This one really has a value of the food It will help you to buy a food You know, you're a little small I think you should eat more I'll wait for you to eat a meal Because if you're a woman, you'll see a cute food She usually usually doesn't get to eat This is a very good thing A lot of food You can eat a meal It's a buffet It's a buffet You can eat You can eat Ok Ok Com licença Tem Mais um Caio Você tem o Você tem um Isso Aqui Você tem um peso de lá Nós temos um peso de lá Em menais de mais um Muito bem Essa é a gente é um peso Eu uso de um peso Você tem um peso Eu, euいつmo Eu, você, você vai comer? Você vai comer? Você vai comer? Aqui Desculpe Eu vou me encer Rastro Esse aqui Oufu Oufu Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Oufu Eu, eu, eu... Oufu 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 Eu, 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 eu... Oufu Bom bom de Vocês também são muito lindas Nós temos É oua Ei, ei Ei Cora equal Ei Hey Oh Oh Wow Isso 开餐厅就是 希望客人一直来 煮菜给他吃 心情就很好 好吃得 对吧 我就知道你想吃 你们不要客气啊 All you can eat OK 你吃太多了 难怪你那么大一只 这只 这只很饿 这只很饿 好可爱喔 Oi Você está aqui? Eu vou comer você Você está aqui? Aqui Eu realmente me adorabia Eu 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 me adorabia Como? Aqui? Aqui... Aqui! Esse é realmente Esqueci! Seimão tem! Essa... direátia他們 5 Ideias Está aqui e mel acers Então, os dois teus meio que estão adotando E isso é muito bom Sou o dia para oọ O dia para ovelhas, eu estou muito mais sensível Oh, então está vendo a muitas lusas Oh, muito bonito E e eles me trazendo a minha mãe Porque eles estão muito ouvindo E eles muito bem ouvindo E quando eles tocaem E eles vão achar que estão muito mais bem Eu acho que esse experimento é anderen Zone E com o liceh Eles são muito tão bonitão E eles ainda estão começando a minha mão E eu não tenho a mãozada E eu acho que acontece Isso é diferente de uma experiência que eu tenho que eu tenho que se tornassem alco, porém, eu o mesmo tempo como é a ichi na arbets terra eu não tenho certeza que eu tenho que estar em um tempo através da tease eu não tenho que ir em uma States Então uma coisa que eu tenho que iria você acha que eu estou melhorando? eu não tenho que iria isso é um trabalho hoje quando eu estou fazendo aqui você fica no meu dinheiro não importa Não estou com certeza Não estou com certeza Você tem que você irá um pouquinho Eu vou fazer isso Eu vou dar um para o boi Obrigado Obrigado Nos seus amigos Eu estou com a gente A gente tem uma receita A gente tem um Ainda tem uma pequena pequena em você tem uma pequena, você tem uma pequena Você está em alquilhante. Você está a minha comida. É, então a gente vai para você ir para você. Obrigada. Você tem uma pequena. Para você, você vai para o que eu a minha cliente. Eu sou eu, você vai para você. Você pode ter uma pequena coisa. Eu sou eu, você vai para você, porque eu sou eu. Vou, eu estou... Eu vou dar um bom eu para você. Eu estou com um pouco mais fácil. Obrigado 怎麼會這樣子 好像已經有點那種 鼻子流鼻水 然後腸胃也不適 真的 可能明天沒有辦法主持 今天就這樣 你看這裝潢好厲害喔 吃鴨嗎 吃鴨吃了 先去吃 我好餓喔 我好餓 外面好冷喔 好餓喔 老闆好 老闆好 你好 我們是 請問請問今晚住在家的節目 我是彭春一 OK 我是卡納 我是榮先生 好 那先給我們兩隻鴨 謝謝 沒有 謝謝 你要先學會吃 什麼做鴨 馬上就有一個 他叫你要學會怎麼做鴨 要這樣做鴨 那我們順序可以先 我可以先吃個鴨 然後我再來學做 可以嗎 好 好 如果我們有學會的胡椒鴨 還有特色的鴨 胡椒鴨 因為我們他整天都是 好 好 那我們先快 開始做吧 真的有點餓 我們請原創者 洪媽媽 我叫你們做 好 洪媽媽 快加入 快加入 請問今晚住學家 YouTube會員 一起支持我們 洪媽媽 洪媽媽妳好 大家好 洪媽媽妳好 為什麼妳會在這個 可能在節目上 因為我們通常節目上都是 就是不會透露一些他的商業機密 對 妳怎麼願意不交給我們 因為妳原生要學 我就捨得教你們 對 大氣 大氣 好不好 那我們也廢話不要多說 因為我們很餓 要做哪些事情 我們先開始 好 裡面的油撈出來 這個油可以 可以炒菜 煎 這個 鴨油 對 內臟 對 這裡 把它撈出來 內臟 這個養得滿好的 冰冰涼 在冰箱裡的感覺 冰的 就很冰 早上很早去市場 要去市場 不瞞你們說這個 進去一支琴的體內 我已經好熟悉了 這應該是我第五次進去吧 這裡有個內臟 這裡 把手指摳出來這裡 那你們對鴨要很了解 對 這裡 我這就是睡內臟對不對 對 但這倒是我第一次要進去 把內臟都清乾淨 這個是為什麼 煮出來的那個湯 不會渣渣 比較清爽 而且還要汆燙過 那這個就沒有用了吧 這些內臟 對 丟掉 但這個還可以拿去炒菜 這個可以煸油炒菜 很香 鴨油可以就很瞬息 鴨油炸出來的薯條 是全這些最好吃的 真的 沒話說 這個 很多米其林主廚都會認同 用鴨油 用鴨油炸出來的薯條 這個我也學到 還有再深一點還有一個 在裡面還有 融圈也不錯 這個到心臟腿 對 就冰冰涼涼涼涼的 不是 但有些你就是 比如說這內臟的部分 它會比較 太刺 就是 像我這個看不到還好 我覺得我裡面滿乾淨的 我也覺得 上面還 這裡還 這一面牛毛 這邊有淋巴 是有一個這個 這個是公的才有這個 我的沒有啊 淋巴 淋巴 這個是淋巴 它上面有血嗎 白白的這個 對 這妳都知道 對啊 她的手好巧 媽媽 那這個是什麼 這個一顆一顆的 這是淋巴 這個也是淋巴 這叫淋巴 對 它怎麼那麼多淋巴 對 它的脖子很多淋巴 對 對 對 還有這個 你的刀感覺比較好用 借我用一下 好 我都割不掉 這個淋巴 對 內膜 這個也是淋巴嗎 對 這也是淋巴 你看這沒有啦 這完第二次你就知道了 OK 好 這個 穿燙 可以嗎 穿燙 穿燙 下衣服 大家好 這個我們就先拜著是嗎 這個就只是開水而已 對 你先補水 這個穿燙的目的是什麼 就把它燙熟 對啊 它都取出血水 血水已經燙出來 那它燙多久了 就先第一面了 對 一、兩分了 一、兩分了 好 對 Música Música 妳平均一天啊 做一百多支啊 一百多支 我們要有六七個人在那裡 妳都自己拔嗎 那有椅子可以坐嗎 沒有 大家都站著 都習慣了 都習慣了 我的重點是這樣 我的脖子跟腰會很痠 有沒有 因為他們這是設計給媽媽的高度 這樣 因為我們這樣拔真的太累了 所以我們練半蹲拔可以 蹲著 那妳們眼睛很好 每個禮拜都有做 那妳年紀 現在這樣子都看得很清楚嗎 都還看得 對 對 我現在這樣我都有點老花了 這有點要遠一點 太近了我會 你有沒有老花 還沒有 妳還年輕的 我是真的 滿乾淨的 妳這個是 我手摸一下 它會有刺刺的感覺 對 他們這個真的 滿乾淨的 對 鴨皮疙瘩這樣 有點冷 冷就一直洗鴨皮疙瘩 好 好 接下來呢 再洗一下 等一下我們要 要那個配料 給它 煙 按摩 給它按摩 入味 入味 再洗一下 這個先打去洗 好的 這個 拔毛 沒想到 就跟我們自己拔那個鬍子 或粉刺一樣的感覺 拔這個爽度很高 因為它那個很粗 毛很粗 然後你拔出來之後 它會這樣 就那個皮會這樣 抖一下這樣 那一刺濃最爽 很舒服 目前為止 拔毛最療癒 對 GO 浮焦力打出的 鹽膜出來的粉 一隻鴨 兩湯匙 那兩隻鴨幾湯匙呢 四湯匙 很好 只要要比較香一點 再多一點沒關係 妳說哈都無所謂 我們自己吃嘛 對 那這個呢 這個是黑胡椒 黑胡椒粉 那這個差別是在 香味嗎還是 因為黑胡椒比較香 對 這個是鹽巴 鹽巴 一隻鴨 一隻 一隻 一隻飯 這個是冰糖 冰糖 因為它比較 圓潤 兩次 對 還有這個是蒜頭 它不用把外面的皮剝掉 不用 很香 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 醬油 這個是米酒 米酒 把它攪拌 這我來就好 這我來就好 這也很療癒 這這我來就好 這個味道 真的會醉 我剛剛已經抽一個劑是不是 對 來 妳先 讓妳有足夠空間 一隻先按 對 先泡 我們先泡它 把這個料 沒關係 對 對 很好命 這個是我們滷汁的配方 對 那我們滷汁有什麼 蔥 胡椒粉 胡椒粉 冰糖 薑 醬油 米酒 鹽巴 蒜頭 滷包 秘密就在這裡 是 但如果大家在家裡做 其實可以在那個 中藥行買個滷包 滷包 這樣子配 也可以 所以拿來滷 好 這個水大概有幾公升 大概有 要 八公升 八公升 我打進去 好香喔 這滷包可以 壓 壓 你也擺進去 對 我就是去 就這樣下去 對 加熱 要拿去滾 對 這個是你們家發明的 香酥鴨 其實 不是我們家發明 這是我們很小的 美味的雞 爸媽都會帶我們去 有時候喝喜酒 喝喜酒有那個 外匯半週 都會出那個香酥鴨 就小時候的雞的味道 是喔 這是北谷的特色嗎 對 是你們客家人的料理 是 客家料理 超好吃 好 我比喚一下 好 我好期待 我這個口水已經吞了快一瓶了 好 我們趕快拿進去滷 拿進去滷嗎 對 好 壓一下 壓一壓 你再把它熱滷壓斷了 不會 輕輕的壓 好 好重喔 按摩 你們這裡 好香喔 超香的 妳的那個很香嗎 其實我剛剛在旁邊偷看 我們的食材 香料很像 很像 我們是加到水餅 然後你們的是粉狀 這樣也知道 對 因為你們這個是算香酥鴨對不對 對 剛剛這個基本上是滷汁 然後滷起來再去炸 對 好 那你先把它滷起來 快點夠 趕快 趕快 我現在可以 你的可以進來了 好 好 我們這個 那怎麼說 就擺 擺這邊 擺這邊滷 開火 好 就這樣子給它滷 對 你說一個小時 這個很遙遠 有 我稍微 那有一個彈性 不是 稍微就是 大概斷了兩三分 我可聽到聲音 不會 我聽到了 不會 這個 這個 中學 好 可以 然後裡面也要讓它過對不對 對 好香 我們彭媽媽已經非常想學 就教我們 你就把這些東西 大概的比例原則 你回去用一些機 或者是都可以做一些 類似的變化 我覺得做菜就是要做一些創意 才對 通常要按摩多久 它五分鐘 五分鐘 五分鐘 那要不要給它泡著 對 醃漬一下 對 好香喔 哪一天 這個機器才可以做到 可以傳那個 錄到嗅覺給你們 你們會流口水 好香喔 那我先把它 可以給我一碗飯嗎 然後把那個滷汁 什麼丟上去 直接再一次 好 我們撈這個 要注意什麼 因為它圓爪爛了 它整隻鴨的肉都爛爛了 對不對 所以我如果太用力進去 對 就會把它切爛了 哇 兩天都這樣劃開了 你看那個骨頭 那個肉都直接縮上去 好 哇 這個不用炸的啦 這樣就好了啦 炸起來更香配離都很好 我已經受不了 好 好 那我們直接這樣子拿去炸 那放涼一下 先放涼 按完膜之後呢 對 要進去蒸籠蒸 進去 好 那好 這個交給小的 好的 報告是 這一定要小心 好 我們剛剛所有的那個醬料 都已經淋在上面 對 這邊 然後剛剛的那個 這要蒸了對不對 對 它特別有特別提醒 它的那個肚子 肚子要朝下 一定要朝下 朝下它比較軟嫩 它那個肚子的部分 才會夠嫩 才不會柴柴 對 這算是一個 也是個特別的吉米 對 那媽媽大概要蒸多久 三個小時 對啊 我三個小時 真的才能吃到它 對 三個小時 我們可不可以打個商量 我們打個商量 好 你先 三小時 你趕快先蒸 你現在應該還有其他的 譬如說 有沒有三小時前蒸的 有 我幫你預備好了 因為說清楚了 有 要吃飯了 OK 三個小時之後 它的鴨肉 就蒸得非常透徹了 準備好 準備好一隻放涼 這隻放涼的吧 對 這個白色就是那個 它的一些油脂 對不對 為什麼要先放涼才能炸 放涼 不然那個太熱 只要一炸它就會散開 你說肉都會散開 你說肉可能會比較紮實 你說肉可能會比較紮實 因為它炸起來 它皮比較脆 對 對 是 是 很重要 這時候拿去炸 剛剛好 滑進去 我們這樣炸要炸多久 炸五分鐘 五分鐘 對 好 這就是它只有皮酥 怪酥內腕 怪酥內腕 那這個也要翻面的 對 也是兩分鐘 三分鐘翻一次 如何 進度 你看一下 很香 你這個直接工藝很繁瑣 那個不簡單 對 這個 大概這個要炸多久 這個炸五分鐘 好 好 好 好 來 小心 小心 炸香比較脆 酥脆脆 我可以聽到夾子夾下去 那邊吃的聲音 這已經好吃的 可以 上桌 太棒了 非常感謝 好 謝謝 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 謝謝彭媽媽 謝謝補達哥 謝謝 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 我覺得真的辛苦了 準備一桌請你們 太棒了 這等了最終的時間 剛才做的胡椒鴨 胡椒鴨 剛才肯那做的香豬鴨 香豬鴨 香到不行 對 這是我們特製的紅燒豬腳 紅燒豬腳 這個是我們胡椒豬腳 胡椒豬腳 對吧 看起來就是 對 客家必吃的 這個是我們獨家的 鐵板鴨 那我們就先請彭媽媽 您先夾一個 先動個筷子 我們才來那個 這個是我們的客家小賞 OK 好 謝謝 好 我們先開始 這個擺兩支 你又怎麼要先吃這個 你又要動開了 我們請肯那 跟這個 分這個 對 對 很餓 每次來這個血糖就過低 這一支腿 你吃腿嗎 我們鴨腿都是留給長輩的 你常吃 你常吃 那他們常吃 那我們就先吃 這個要選擇 沾點 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 沾點沾 沾點沾點沾 這個肉都直接化開 你剛剛有沒有學到 它好吃的蜜蜜 好吃的蜜蜜 是不是因為有滷鍋 先滷鍋一個小時 再拿去炸 好 完全香氣 最後裡面去 跟單吃原味 一隻飽 一隻飽 我這個皮 我這個皮 那麼脆到 我很少吃皮 我通常都會把皮挑掉 但這個皮真的太值得吃了 我覺得 它的皮真的是酥脆的 搭配裡面那個 濕濕的那個肉 真的很搭配 它這個皮一定要酥 因為肉一定要軟嫩 軟嫩又多汁 我這個完全是濕的 哇 好好吃 你配點洋蔥 這個配洋蔥也太好吃了吧 對 還有一些洋蔥 對 還有一些洋蔥 嗯 當初怎麼想到 就想把這個 那個胡椒鴨 胡椒跟鴨子做一個組合 其實胡椒鴨本身是我們 北谷地區 百年來它的特色 它是以前我們小時候的記憶 對 以前我們小時候 有半桌 拜拜 做正道的時候 對 都會有胡椒鴨跟香醋一樣 很久 一百年年就有這東西 都有 只是後來慢慢慢慢的 這些都示威了以後 對 我們再把它 從我們記憶裡面拿出來 還原它以前的好味道 是 可是因為以前的胡椒鴨比較柴 因為它的做法 跟我們現在的做法不一樣 是我們 我們媽媽經過它 再研發 你可以先品嘗 湯汁 湯汁 湯汁泡飯 一絕 它已經完全都碎了 對 我們相信 一定就是入口即化 對 你看這個 橄欖 像我們這個 一鴨可以兩吃 一鴨怎麼兩吃 可以做火鍋 你說把這個整個胡椒鴨 把它肉吃完了 那個湯汁 再放一點水 就變火鍋 對 就火鍋了 非常軟 非常 你看這樣子已經 是 這是精脈 全身的精脈 都已經被打斷了 是 沒錯 這叫做入口即化 完美化開 然後那個胡椒的味道 在舌頭旁邊 這樣子散開來 客家菜的特色就是 非常下半 對 沒有錯 來到客家中 一定要吃的就是 客家小廠 有 你們今天中午 不是也有吃到嗎 有吃到嗎 有吃到 我的岳母也是 因為我岳母也住在你們旁邊 她從小住在這裡 原來是在地的人很遠遠 是 算是一個代表 北埔女婿 那你們覺得 這家客菜小廠比較好吃 還是我岳母住 客菜小廠比較好吃 我覺得這個 我覺得應該是 每個人手法不同 用的醬料 醬汁也不太一樣 所以吃出來都有不同的香味 一種是帶著滿滿的 我真的 我真的覺得這個太做作 就是帶著滿滿的 香氣的香味 當然是這邊好吃 就現在 因為我已經 現在都現在不叫我們旁邊 但是媽媽會太心事 她會看到 她會有點難過 我說 依依怎麼說我做的沒有 比較好吃 我們預告就用另一段 她覺得很心碎 很難過 沒有關係 她自己是一家人 大家都是北埔的 相信好不好 而且真的就是 真的都好吃 好吃 完全是挖洞給自己跳 那我再特別介紹一下 這個蛋 剛剛大哥有說 我們不是有鴨油嗎 對 用鴨油你自己回去拿來炒菜 醬醉 用鴨油煎的 炒菜 煎蛋 都是用鴨油 你看 我光是看就知道 來 試試看 有沒有 好香喔 是不是 我跟妳保證 妳自己在家裡面 做不出這個味道 因為油就不一樣 對 而且是原油 絕對沒有任何添加物 媽媽 我們剛才撥出來的那些 對… 然後妳把它憋 憋 憋一下 那憋出來有是有鴨的油泡嗎 對 有啊 就是油渣 有啥 那找我要主持這個節目 對 好厲害喔 這只是第一集而已喔 好 對 好厲害喔 對不對 再也只在咬眼裡 作詞 對 炒菜 照顧 作詞 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 Obrigado Obrigado E com a grande coisa do que eu souber A grande coisa do que eu souber Eu souber a gente Obrigado Então vamos agora Vamos encontrar uma cidade Vamos dar um lugar Obrigado 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 Eles estão aqui Mas eu vou muito mais pra ir Porque eu vou muito mais pra ir Eu vou muito mais pra ir Obrigado Obrigada 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 第一次到一哥德加 然後 就是 與世隔絕的世外桃源 自己自足的盟村生活 然後還有第一次來到北埔這個地方 我覺得是 很棒的一個體驗 發現北埔有很多 有趣好玩的 然後好吃的 然後有人文上面的 也學習到很多 連美食我都學了一些 今天真的是大豐收耶 我覺得印象最深刻的是 羊駝 太可愛了 樹懶 這樣在我身上這樣爬 哇他那個印記 我現在手上都還有一點點 所以不太會有機會 可以跟這些可愛動物 這麼近距離的接觸 真的很可愛很有趣 按照他們的慣例喔 今天是很輕鬆的 他們說明天一定很辛苦 我要做好心理準備 好 今天要睡好嗎 昨天睡得還不錯 算滿早睡 有睡飽啦 我真的好早入睡喔 好好睡喔 真的嗎 對啊 妳昨天秒睡 秒睡 妳昨天算累嗎 其實在錄的當下 都不覺得累 mas um dia da sala de fazer Isso é uma coisa do dia toda tempo de做 isso porque eu não tenho pressão mas eu não sei se não entramente porque você fica muito bem mas eu não tenho pressão mas eu estou tendo emaspão eu não estou muito bem quando eu coloco porque eu estou tornando eu estou tentando de chegar por que eu até pensamentos na respiração depois eu estou vendo isso não é tão suficiente mas eu estou preparando agora resultante É oisse mas mais facilmente o dia é me deu uma semana é uma semana que eu acho que é muito importante é uma semana que eu acho que é Enhado eu vou fazer a semana que eu sofá ele se, quando eu vou fazer eles me dê tais Tão a semana que eu vou fazer uma semana que eu vou fazer a semana que eu estou falando para mim o que eu estou falando Então eu estou falando tem um problema ele tem um amigo ele tem um gato 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 Bom dia você deve ser assim tem um gato um membro da vida muito de ferro e fazer de ferro e ferro isso é muito legal Então vamos para comer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você não tem que fazer esse negócio? Não, mas não é É só usar ferro e ferro e ferro e ferro Mas, em caso de ferro e ferro e ferro É só usar o ferro e ferro e ferro É um pouco de ferro e ferro e ferro É um pouco de ferro e ferro e ferro Você tem que pegar isso? Eu posso tirar ele A ver que isso é um tempo A ver que isso é um tempo É um tempo e depois eu vou avançar Eu já vi Eu já estou vendo que eu fiz uma Davis Eu estou passando uma Davis Eu estou passando um cinema Eu sei que você está Todo mundo de cara a gente sabe Tchau, Lama Coisa do jogo Eu sei que você gostaria de cantar? Isso O que? Doce Mas, eu estou muito feliz A gente não pode cantar Não pode cantar. Porque a gente tem um programa de cantar. Sim, eu posso... o que? O que? Eu sei que você pode cantar. Diz'e é tudo o que é? É tudo Что? A vida! armada! Ele me joven está tudo hurdle lindas tudo dobre statute que eu vou entrar em uma folha E aí É isso aí É isso aí Ele é o canto Eu não sei Eu não sei Ele é o filme Eu não sei Mas nós temos de cor Mas eu não sei Antes de fazer isso Eu acho que se vão escrever Hm Não sei Não sei É difícil É Mãe, Mãe. 好 妳好 這是一台火車嗎 這有到一百度 百度 而且是外面 大哥 你好 我們是請問今晚住誰家 我是黃川一 榮軒 好 那這邊來跟妳打攪一下 我們剛剛看到妳這邊 好像就是那種裝置藝術 特別充斥在我們的周遭 這個都是妳拿什麼東西來做的 像比如我們先講這個 裝置藝術是這樣子 以我來講說是用廢棄 廢棄的年間來去創作 那大概它形狀像什麼 那我就把它組成 我需要的是什麼 妳像這一台 這個本體就是人家 這個有點點熟 自查 自查的機器 我忘記那個步驟 殺青 殺青用的 對 這個結構把它整個去改 加上很多的媒材 比如像這個 好厲害 這個滅火器 滅火器 有像 像是大卡車 煞車盤那邊 喔 這一個 它就是人家那個拔軸成的 拔軸股 我知道 對 主要粉體 就是行 我們再去把它延伸 搭配到整個 但我有個最大的疑問 就是 你不是拿一些廢鐵來坐火車 那為什麼真的 它裡面什麼溫度 還真的是一百多度是一樣 對啊 這在幹嘛 它真的要走嗎 我現在感覺這邊都有 它能走嗎 是滿燙的 我們烤肉 來 烤肉 我們烤肉 真的假的 來 看看 去 天啊 對 看看 過分了 這個效果好好 你看那烤出來的顏色 這烤出來的 提示成脆的 看得出來 這個 這個是你全部就是 你自己發想的 對 然後你裝滅火器 就是萬一失火的時候 直接按的時候就 不是 它這個後面有一個 消木材的地方 通過這一個整個密封 對 氣體從這裡出去 它只有一個通道 是 那個是煙囪的概念 對 它是煙囪的概念 這個如果 我們不用去做Tanky的時候 把這個網子放上去 這邊可以放木 那個木炭 直接在那邊烤 這邊可以用煎肉 來 試試看 要試一下吧 來 試試看 可以 其實我們有一陣子 沒吃東西了 有點餓 不是剛吃飽嗎 屁哥 剛有吃很飽嗎 也沒有 就溫度很高 好壞了 吃吃作響 這個就是 算是客家有名的鹹豬肉 鹹豬肉 有那個聲音 這個溫度很高 真的耶 好香喔 很香 又開始流過 你說那邊加熱完就整體都是 一整個加熱系統 對 它整個是在這裡底下去 木材整個燃燒 經過這個通道 把熱氣帶進去 對 這都是你自己設計的嗎 這個空間 都是 都是被機材去創作 很特別 好厲害 接下來我真的想要跟你 再訂一台這個文革號 要看緣分 應該可能很難 因為我從來沒有做第二天 因為沒有這種東西 大哥 那你這台火車 百分之百完成了嗎 完成了 完成 那你花多久的時間完成它 這一個至少 三個左右 經常白天是在創作 晚上有空時的天都是在想 飛出去坐那個快餐車 生意一定大排餐 你這個火車就夠了 夠了 有鐵板 然後也有烤肉區 對 還有豪載機 這個生意會形容 你隨便坐在路邊就 反正到時候 萬一我真的混不下去的時候 我能不能抽成 我賺多少 我會固定回來看你 這個船 這個是什麼 海賊王的船 天啊 它那個船身 是人家百貨公司 第一架的鐵柱 我把它拆一片一片 因為 這一片一片的感覺是什麼 就像木頭一樣 你們目前所看到的作品 所有東西 只有兩樣東西 放作 對 所謂的手下輪就是 加上一個電探機 對 所有的彎梯套 悄悄打打 對 來去完成 純手工喔 全部純手工 所以你說它的弧形 就是你悄悄打打出來的 這個 全部是人家空壓機 空壓機 他們有一個孔子 把它一片一片去剖 去割 那我還有一個問題 就是像這一台船 這艘船 你坐了多久 三個多久 那像你創作的模式是說 好 我現在決定做一艘海賊船 就開始專心做它 還是是說 譬如說其實我要一台火車 我有一台船 然後我就同時有什麼零件來的時候 我就同時去剖 說的是 我跟你講 這個部分 我每一個作品 絕對我今天要做這個東西 一定把它完成 中途絕對沒有斷 到上面一起 結束 我才可以 我一直專心把這個作品 全部把它放在這裡面 放錯沒有為了一個東西 我再去講 對 一定要想辦法取代它 對 這完全就是你自己的發想 對 想像力 對啊 現在我們有沒有機會 自己來試驗一下 體驗一下 可不可以從一些廢材當中 找到一些可利用的東西 當然可以 那你們有看過嗎 今天我想要自己試試看 好 但首先我們要先想 我們要做什麼 是不是要先去看材料 好 我們看一下 這裡面是很多的寶貝 是 我說真的 看到這麼多廢棄的鐵劍 物材 你有靈感可以想出要製作什麼 真的很難 這些最主要是你的倉庫對不對 對 那我們今天可以做什麼 隨便都可以 只要我們想得出來 你對 好 這個任務 我絕對是交給容軒 我一進來我就看到那個排氣管 排氣管你想到什麼 哇 這個還很重 好啦 這我們來拿就好 這是不是可以做 我們昨天吃的烤鴨 烤鴨 鴨身也太長了吧 太長了 還是有什麼動物可以類似上去 其實有一個女孩 擺一隻鳥多疑的長頸 長頸鹿有沒有機會 長頸鹿會不會太小了 可愛擺長頸鹿 撒克斯風好了 那你試試看 撒克斯風可以嗎 其實也可以 因為這一部分 它是本身就講得這樣子 你要把它想像說 它到底是可以 我們要順著它做 對 因為像撒克斯風要把它扳直 不要 我們盡量不要去破壞 它原始的長項 這是我們最重要 就是廢棄的東西 物盡持用 來 想一個 還是剛剛我們沿路走進來 不都是稻田嗎 對 然後稻田上面 不是都會有白露絲在嗎 白露絲 有像喔 白露絲 真的有像 這個有機會喔 這個有機會 因為它頭都會動來動去 對 所以就可以有各種角度 大哥你覺得白露絲 有什麼機會 有希望 有希望 好 那我們就朝這個方向 開始去發想 OK 好 那白露絲 它這裡面有頭 對 有嘴巴 它有翅膀 有腳 對 你可以想像說 它用什麼方式來去做 可是這要是 現在是讓我們大海撈針的概念 當然 這寶貝都在這裡 發揮創意吧 我覺得這個好玩就是好玩的這個 好 那我們現在去找一下 這個各部分的零件 好 它是完整一片天 完全一顆出來的 它可以掉在這裡 太浪漫 這個浪漫耶 它是項鍊的 這裡對不對 這裡也就是項鍊的概念 我跟你講這個我可以 剛剛那個我沒有發揮什麼實力 這個我一定是可以的 這個多做一點 好 我們出發 我們迫不及待 看用軒發揮一下 反正話先講在前頭 真的 就拉不下臉來啦 對 而且 這樣子 我那一盤這裡建設 那這樣就是 不要 不要 不要讓他去點一點